Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, acho que todos nós já conversamos um pouco aí durante todos esses dias, mas a ação de hoje, ela está voltada para uma ação das Forças Armadas de Brasileiros, se aliando a uma equipe que já vem trabalhando, elas são as equipes dos agentes de saúde, agentes de enemia de estados e municípios, secretaria de saúde, movimento dos governadores e dos prefeitos, e eu quero dizer que a partir de agora, nós estamos trabalhando hoje uma ação de concentração e mobilização da população brasileira, então nós vamos estar presente em mais de 250 cidades brasileiras, que concentram aproximadamente 60, 70 milhões de habitantes e nesse sentido nós estamos em uma ação com o Exército Marinha Aeronáutica para que a gente possa entregar orientações a cada uma das famílias, a cada uma das residências e imóveis nessas cidades que foram atendidas. A prioridade das cidades, ela está diretamente ligada às capitais e também aquelas cidades onde o Ministério da Saúde detectou a maior incidência de registros nos serviços médicos e espalhados. Um bom dia, tudo bem? Por favor, um bom dia, é bom dia, é bom dia. São 192, investimentos militares, quando a gente vai ter uma nova né, a mais de tudo